Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Vamos aqui fazer uma revista de imprensa desportiva, com especial foco no Benfica, porque o meu clube é o Benfica. Mas antes de mais, dizer-vos que o campeonato ainda não acabou. Faltam três jornadas, o Benfica está a cinco pontos atrás do Sporting, estão nove pontos em disputa, portanto a probabilidade do Benfica atingir a liderança é ínfima, portanto é muito curta. No entanto, enquanto matematicamente for possível, o Benfica tem que apresentar sempre a sua melhor equipa, porque não vale o dia apetecê-las, e é sempre importante garantir estas três vitórias até o final da época, para alcançarmos a meta dos 85 pontos, que em outras temporadas já foi o suficiente para ser campeão, este ano 85 pontos, que é o máximo que o Benfica poderá atingir nesta época, poderá não ser o suficiente para ser campeão. Relativamente à imprensa desportiva, vamos começar aqui com o Jornal Record, que é um jornal que normalmente o pessoal associa ao Sporting, mas, no entanto, supostamente é um jornal isento, e tem aqui o Di Maria na capa, onde diz o seguinte, Di Maria mais um ano. Portanto, podem ver. E, portanto, no fundo aparece o Di Maria de braços abertos, portanto, a fotografia foi bem conseguida, que é, no fundo, todo o braços abertos para ficar no Benfica, a olhar em frente, portanto, um olhar de confiança, e diz o seguinte, quer continuar de água ao peito, isto não é nenhuma citação, uma frase que colocam aqui, depois diz assim, rejeita regresso à Argentina por questões de segurança. Como vocês sabem, o jogador teve um problema na Argentina, nomeadamente, ameaçaram-no, inclusive a Argentina está a passar por uma grave crise financeira, mesmo antes do governo Milai já estava a passar por essa crise, e parece que permanece, e nessa medida não me parece, e se coível, que um jogador paga pesador como a Di Maria, com responsabilidades familiares, porque nós sabemos que os argentinos sustentam a família toda, agora vai para a Argentina, com esta crise financeira que existe na Argentina, para além do clima de instabilidade, portanto, parece-me que sim, Di Maria não vai para a Argentina no final da época, ele sujeita um pré-acordo com o Rosário Central, mas devido a estas situações turbulentas que se passaram nos últimos tempos, parece que esse acordo ficou sem efeito. Se julgo também o Estudiantes de La Prata, que é um clube também de enorme prestígio na Argentina, que perguntou por ele, aparentemente o jogador também recusou, e o Jornal Record, neste caso, vem aqui confirmar que o Di Maria, neste caso o Jornal Record afirma que vai ficar mais um ano, eu tenho dúvidas que ele vai ficar mais um ano no Benfica, mas tenho a convicção que ele de facto não vai para a Argentina. Portanto, o que se pode passar aqui é que eventualmente o Di Maria vá para um futebol periférico, nomeadamente para as Arábias ou para os Estados Unidos, para o pé do seu amigo Messi, no Benfica a ficar, não sei se fica, uma vez temos Childro, Diogo Gonçalves e, portanto, até se fala também do J Silva para ser contratado, depois ainda temos o Ross Eiler e temos o outro miúdo, também foi contratado agora no Mercado de Inverno, portanto, temos muitos tempos. Se bem que, com possibilidades de ser titulares, no meu entender, temos muitos jovens, mas com possibilidades de ser titular indiscutível, vão ter que provar ainda que tem essa qualidade para ser titular indiscutível, qualquer um deles, porque o Childro está a fazer uma grande época, mas calma lá, é lá no campeonato da terra dele, que é no campeonato do nível do Benfica, portanto, é um grande jogador, mas calma, vamos ver como é que ele se afirma no Benfica. O Diogo Gonçalves, não é? Acho que o nome do jovem da formação do Benfica, não sei se não é Diogo Gonçalves, agora dá-me uma branca. Pronto, o Gouveia, caralho, não sei se é Diogo Gonçalves, o Tiago Gouveia também é um jogador de talento, mas também tem que se afirma, já mostrou qualidade, mas é preciso mais. O Gouveia tem que mostrar mais ainda do que aquilo que já mostrou. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que vai dar. Vamos continuar aqui a ler a capa, não é? O processo de saque azul, Vieira e Soares da Oliveira, sabem dia 11 de junho, se vão a julgamento. Encarnados não apresentaram proposta de renovação. Bom, eu estive aqui a falar, a dizer que o Di Maria mais um ano, mas depois se lê-se até ao fim. Então eu recordo e diz assim, Di Maria mais um ano. Dá a sensação que o Di Maria vai levar para mais um ano, pois logo assim que diz, encarnados não apresentaram proposta de renovação. Então, isto é um bocado chover no molhado. Depois diz aqui, Bologna atenta a Juracek. Bom, o Juracek é um jogador que foi contratado por 14 milhões de euros, ao mesmo clube que o Benfica tinha contratado a Alexander Bá, o Bá, lateral direito, grande sucesso. Juracek foi contratado nessa mesma lógica, porque era um jogador que vinha desse clube. Era um jogador que também tinha um número de assistências brutal. O Juracek tinha um número de assistências, mais de 10 assistências seguramente, e esperaria-se que no Benfica ele pudesse fazer aquilo que o Bá fez, mas não o conseguiu. Foi emprestado a um clube alemão, onde jogou apenas 10 jogos. Portanto, no Benfica jogou 12, na Alemanha conseguiu jogar ainda menos. E, portanto, parece que é um jogador que não conta, e se o Bologna o quiser comprar, por um valor a rondar os 14 milhões de euros, com certeza que o Benfica ficaria agradecido. Também diz aqui, Palmeiras de olho em Arturo Cabral. Palmeiras da Bela Ferreira, supostamente está de olho em Arturo Cabral. Eu acho que o Arturo Cabral era capaz de se ingrar no futebol brasileiro. Porquê? Já porque é um futebol que ele já conhece, depois porque é um futebol muito mais grande que o europeu. E depois porque é um avançado poçante, forte fisicamente, que no futebol brasileiro, com certeza que fazia miséria. Na Europa é um bocadinho mais difícil, porque, apesar de alterações características físicas, o futebol europeu é mais dinâmico, é mais veloz, há mais força no impacto e na luta pela posse de bola, e, portanto, as suas características, para serem afirmadas, é preciso teres uma forma física que ele nem sempre consegue ter. E, portanto, no Brasil, mesmo comendo um bocadinho mais de picanha, um bocadinho menos, não se vai notar tanto como no futebol europeu. Portanto, ele no futebol europeu só começou a ter alguma qualidade quando, de facto, conseguiu adquirir essa forma física. Portanto, se ele sair, não sei se o Palmeiras tem dinheiro para pagar aquilo que o Benfica vai pedir por ele, não é? Até porque temos agora aquele jovem, o Marcos Leonardo, que tem-se mostrado características interessantes. o Marcos Leonardo não é um ponta-lança de área, é um jogador mais móvel, mas é um jogador que tem remato fácil e que marca golos, e, portanto, acredita-se que o Marcos Leonardo, se mantiver essa dinâmica na próxima época, aliada a uma melhor condição física, que possa ser uma mais-valia. E é um avançado mais ao estilo de Roger Smith, mas, de qualquer forma, aparentemente o Roger Smith não sabe se vai ficar ou não. Portanto, também depende muito do próximo treinador, se vier ou se não vier, ninguém sabe qual será, mas também depende muito de quem é que fica, se é o mesmo treinador ou se é outro, e se for outro treinador é que é, para também termos, podemos termos uma noção mais correta de qual será o ponto de lança, o tipo de ponta-lança que o Benfica vai ter. Se for Roger Smith, acredito que seja o Marcos Leonardo, um jogador do tipo, ao estilo de Marcos Leonardo, mas com o Marcos Leonardo, a apurar aquela questão da reação à pera da bola. Se for outro tipo de treinador, até pode ser mesmo o Arturo Cabral à aposta, porque são leis avançados completamente diferentes. Vamos aguardar. A caipa da bola é esta. Acho que, em termos de fotografia escolhida, a do Record foi a melhor, porque, no fundo, se a ideia é dar a entender que o Di Maria está disponível, a foto em que aparece Di Maria de braços abertos, dá uma dinâmica mais interessante. Aqui aparece Di Maria tipo de lado, com uma cara assim meio de admirado, o que é isto, e diz assim, Di Maria entra mesmo nas contas, Angelito diz não à Argentina. O cenário de renovação com o Benfica continua a ser discutido, Rosário Central e River Plate não serão destino do campeão do mundo, Inter-Miami e Arábia Saudita também são hipóteses. Lá está aquilo que eu vos tinha dito, ainda há pouco. Eu estou a ver as capas agora, indo louco, para ser o mais genuíno possível. Não sabia sequer que o Jornal da Bola na capa tinha isto. Portanto, o Jornal da Bola está a confirmar aquilo que o Jornal da Bola tinha dito ainda agora. Portanto, que o Inter-Miami, onde está o Messi e o clube da Arábia, poderá ser o destino de Di Maria. Depois diz aqui também, João Neves regressa em Famalicão. Portanto, o João Neves provavelmente vai regressar para o lugar que ocupou João Mário. Portanto, a partida será a dupla, será João Neves, e Florentino, que é uma dupla interessante e que pode ser trabalhada e pode ser dinamizada ao ponto de termos aqui uma dupla melhor do que a que tivemos no ano passado. O ano passado, a melhor dupla de meio-campo do Benfica foi Florentino e Enzo Fernandes. Aconteceu o Enzo Fernandes do Onze, entrou o Chiquinho e depois o Florentino foi gradualmente perdendo o lugar e ganhou o João Neves. Portanto, chegamos a ter um meio-campo João Neves e Chiquinho. não sei se vocês recordam. E, portanto, estamos aqui a trabalhar um meio-campo, há algum tempo um meio-campo novo, que é o Florentino e João Neves, que podem ser ainda superior, no meu entender, ao meio-campo Florentino-Enzo. Vamos aqui ver a capa. Agora saí das capas todas. Só faltava ver a capa do jogo. Vamos ver se consigo entrar aqui, sem perder muita dinâmica. É muita dinâmica, não é? Bom, isto dos tablets não é mesmo a minha cena. Eu cliquei, queria andar para trás e aí apaguei completamente a secção das capas. Capas de jornais. E agora não aparece a capa do jogo. Agora entrei numa outra página onde não aparece a capa do jogo. Aparece a capa do Correio da Manhã. Pronto. O Correio da Manhã também tem aqui uma forte tendência desportiva e diz o seguinte. Amorim quer título já no domingo. Smith, obrigado a ganhar em Famalicão. Jornada decisiva da Liga. Lá está, pronto. Nós sabemos que temos que ganhar para manter a pressão sobre o Sporting. Vale o que vale. Vale, no fundo, aqui um incómodo e manter, no fundo, uma réstia de exprensa, por mais pequena que seja. E, portanto, é, obviamente, o Benfica, não só por isso, mas por ser o Benfica, tinha que sempre ganhar estes jogos que nos restam. Independentemente de darmos com a hipótese de conquistar o título ou não. Neste momento ainda existe essa hipótese, escassa, mas existe, portanto, mesmo o existir sobre o Benfica e a jogar para ganhar. Olha, agora, por acaso, o jornal, o jogo, não encontra capa. Agora encontra a feia capa do sábado. Os Últimos Dias da Guerra do Ultramar. Isto também é um tema que me interessa, mas é para outro tipo de canal. Bom, pessoal, forte abraço, fica bem, até uma próxima e viva o Benfica.